Oi pessoal, eu sou a professora Cris Furck e hoje no canal Direito com Elas a gente continua tratando de doação, de contrato de doação mais especificamente, porque a doação foi prevista nos artigos 538 e seguintes do Código Civil, dentro do título sexto dos contratos em espécie. Portanto, para o direito civil brasileiro, é indiscutível que doação é sim contrato, portanto, negócio jurídico bilateral. Agora, esse contrato seria classificado de que forma? A doação é contrato típico, porque expressamente previsto nos artigos 538 e seguintes do Código Civil, e contrato nominado, porque tem sim um nome específico e um regramento determinado expressamente pela lei. Além disso, poderia-se dizer que a doação é contrato unilateral, porque em relação aos efeitos, a doação, ela só impõe obrigação a uma das partes, então, só o doador teria a obrigação de transferir patrimônio para o donatário. E, por conta disso, é contrato sim considerado unilateral, onde só uma das partes tem prestação e, por outro lado, também considerado contrato gratuito, porque somente uma das partes vai aferir vantagens patrimoniais, nesse caso, o donatário. Claro que, por ser contrato unilateral, só uma das partes tem obrigação e, ao mesmo tempo, a outra parte que a fere vantagens denota que o contrato de doação é essencialmente gratuito. E vejam, pessoal, mesmo que estejamos tratando de doação com encargo, uma doação que imponha ao donatário, uma obrigação que pode ser em prol do próprio doador ou da coletividade, o contrato continuará sendo unilateral, porque não se verifica a existência de sinalagma, de contraprestação. Até porque, se eu tenho uma doação cujo encargo tem a configuração de uma contraprestação, não estaríamos diante de uma doação e sim de um contrato de compra e venda cujo propósito teria sido desvirtuado. O que pode ocorrer, inclusive, em relação aos custos tributários, sobretudo, se estivermos tratando de bens imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país? E a doação é contrato consensual, formal ou real? Existe uma grande discussão nesse sentido, opa, celular tocando. Existe uma grande discussão nesse sentido, pessoal? É, sobretudo, porque muito se discute a respeito da promessa de doação, da possibilidade de existir um contrato preliminar de doação. Vejam, a doação, nos termos do artigo 541 do Código Civil, ela tem que ser feita por escrito, mas isso não significa necessariamente que a doação será solene e muito se discute a respeito disso. No entanto, pessoal, para Pontes de Miranda, em regra, a doação seria, sim, um contrato real e seria considerado contrato consensual na hipótese de doação por subvenção periódica. No entanto, grande parte da nossa doutrina entende ainda que a doação seria contrato consensual, ou seja, oposto ao contrato real, no sentido de que, tão somente o consenso entre as partes daria validade ao acordo. Nesse sentido, entendem o professor Orlando Gomes e o professor Arnoldo Valde. Por outro lado, o professor Nelson Nery Jr. e, saudoso professor Luciano de Camargo Penteado, entendem que o contrato de doação, quando de bens móveis de pequeno valor, é contrato real, justamente por conta da necessidade de entrega incontinente do bem, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 541 do Código Civil. Uma outra discussão em relação à consensualidade ou a formalidade do contrato de doação diz respeito ao fato de constar no artigo 538 que o doador transfere bens para o donatário. Por outro lado, no contrato de compra e venda, artigos 481 e seguintes, consta que o comprador, ele se obriga a pagar o preço. Por outro lado, o vendedor se obriga a transferir o domínio, diferente do que constou no artigo 538 do Código Civil quanto à doação. Mas a gente vai continuar tratando disso no próximo encontro para falar das hipóteses de promessa de doação e do entendimento dos nossos tribunais superiores. Um beijo e até o próximo encontro, pessoal!